Amém, eu queria agradecer a Deus que o meu pai começou a rezar nesta igreja há pouco tempo Ele tem feridas há mais de 40 anos Antes de todos nós nascermos os meus irmãos No entanto, quando o profeta deu o azeite para pôr nas feridas As feridas do meu pai começaram a secar E a sua loucura Na verdade, o meu pai também tinha problemas de memória Mas na graça de Deus, o profeta disse que eu tinha que começar a não falhar os cultos Na graça de Deus, o meu pai agora é um homem novo O meu pai não dormia Dizia que vexou, acho que os meus irmãos estavam em pânico Na graça de Deus, o meu pai não esquece mais nada É uma pessoa nova, ele está aqui Ele está aqui O meu pai, papá O que é que o pai, papá? O que é que o pai, papá? É esse papá que está estimando a ser Esse senhor que está falando a ser Não está falando com a pessoa que está longe Está aqui perto O que é que o pai, papá? O que é que o pai, papá? Este mundo é bem Ao meu pai, os irmãos É tudo que tem só que vem aqui Se há camão de lá que está lá Que não sabe o que pode já ter Então o que você está vendo é a vida Nesse-se papá, o meu pai é seu amado Ele está aqui Para querer na mão do Senhor Coloca-me para as coisas Reja só! 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 A a a Da 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 Essa frida já foi maior que Foi maior que essa Está secada Maíra, tranquilo Parenta na merda Jogando a chile para a de vez Você tá feliz minha irmã Isso aqui, Matheus Você tá feliz Isso aqui Isso aqui Você tá feliz Toda a família Porque existem Demônios que afligem Toda a família Vai funcionar Porquando os membros Da toda essa família Os membros, pessoas dessa família A manu lava a maçã Mês vão trocar a Cris Não morreram a maçã Me pio a de calavão a minha As pus a outras pessoas Eu vou funcionar A sua presença aqui Estou feliz Estou feliz Eu própria A cerca de mais de um mês O profeta chamou Estas pessoas estavam doentes Por aqui pra frente O profeta Estou feliz Estou feliz Eu tinha uma hérnia Na boca do estômago Estou feliz Estou feliz E eu vivia todos os dias Eu menstruava Mas agora Na graça de Deus Desde que o profeta me tocou Já não temos sangramento? Estou ouvindo agora. Estou assustado. Passou para esse sangramento. Só para onde? As pessoas não dizem. Agora acredita não é isso. Agora acredita não é isso. Porém não é preciso dizer a ninguém. Não tem mais dinheiro. Mas se não tem mais dinheiro, você vai tocar a sua saúde. Mas pode ganhar dinheiro. Ficando dinheiro que é o homem. O pulo, a barriga, e a barriga. Você vai jogar uma barriga. Veja o voorbeeld. Só para onde? O objectivo não é deidade da barriga. Só para onde? O caroço que eu tinha. O caroço que eu tinha. Tu sentias o caroço? Eu sentia o caroço. A minha parede estava mais grande. O médico disse que era uma hernia e que talvez tivesse que operar. Mas já não sinto. O caroço que eu tinha. 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 Todos felizes? Estou muito feliz. Deus abençoe. Amém.